Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias A maior cheia do rio da Arajara Se essa água todinha estiver Passando em barbalho de vazio Estão tudo debaixo d'água Pode ter certeza, quase 200 milímetros E ainda está aumentando Não é brincadeira Chegando mais água Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias